Fala galera! E aí, como é que tá vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Pra você que não conhece, seja bem-vindo! Esse é o canal de aquarismo que faz de tudo e mais um pouco. Aqui atrás da gente tem a nossa criação de peixes, a criação de tilápias, gifte na forma intensiva. E aqui desse lado está o nosso lago principal, que é o nosso primeiro lago que a gente fez aqui na chacra. E hoje a gente começa fazendo aqui uma revitalização nele, e vocês acompanhem aí. Vamos começar hoje pelo gramado, depois a gente vai fazer aqui a pintura de novo. Vamos passar um verniz aqui nesse tablado, ajeitar a nossa cascatinha, fazer ela funcionar de novo. E por último a gente deixa a roda funcionando, a roda d'água funcionando novamente, e vocês acompanhem aí. Bora lá meus menininhos! Vem comigo! E como o dia tá começando, vamos lá galera, jogar uma raçãozinha ali, só pra vocês verem o pulo das bruta. Antes da gente começar a mexer no tanque, antes da gente começar a fazer a revitalização, vamos jogar uma raçãozinha aqui só pra vocês verem como que tá isso aqui. Olha aí que coisa linda! Aô! Bitela! E pra galera que tava me cobrando aí, né? Saladinha, grava o vídeo lá do tanque principal, saladinha, pra gente ver as bocudas. Tá aí galera, nosso lago principal, em pleno funcionamento, graças a Deus, e agora vai ficar mais bonito. Tá bom? Acompanha aí! E agora a gente vai ali tratar das bocudas ali também. Olha aí galera, como é que tá a cidade que ficou olhando. Fica só observando, ó. Só observa, menininho. Coisa linda, né galera? Coisa mais linda do mundo. Graças a Deus, estamos entregando peixe já. Tudo rodando certinho galera, graças a Deus. Você vê a São Peter? Olha aí a São Peter, coisa mais linda, você vê? Ó! Bocuda, velho! São Peter tá desovando, já tem uns par de alevino no tanque, e eu tô atirando. Direto e reto eu tô atirando a alevina aí do tanque. Olha que pulo! E nesse vídeo ainda tem pescaria aqui no tanque galera, a gente vai revitalizar, vai colocar uns banquinhos aqui, vai roçar a grama, e depois fazer a pescaria, e depois fazer uma fritada, e mostrar aí pra vocês. Então acompanha aí até o final desse vídeo, beleza? E aí E aí Se inscreva no canal E olha só galera, como que já tá ficando É top né galera, tem que cuidar né Tem que cuidar E essa grama que fica em cima do tanque aí A tilápia come tudo galera Nem esquento mais, antes eu ficava passando o passaguá Passava o passaguá, tirava tudo Mas agora eu não tiro mais não Olha só como que elas comem tudo A dona saladinha lá E olha só galera, como esse lago nosso Ele não vai ser um lago de criação Mas vai ser um lago Assim pra gente fazer pescaria, mais um lago ornamental A gente vai colocar uns banquinhos Ali pra gente sentar, pra gente fazer a pescaria Ficar de tarde Ali dá uma descansada E eu cortei um coqueiro ali galera, vamos ver se vai dar certo E aí eu cortei ele E aí eu cortei também os tocos dele né Vamos ver se vai dar certo Porque não sei se vai ficar igual madeira mesmo né Pode apodrecer mais rápido Mas vamos ver, vamos deixar lá pra gente ir usando Beleza galera, vamos lá Colocar lá os banquinhos no tanque Bom, vamos ver se a chuva vai deixar né galera Porque a gente acabou de roçar grama aqui E caiu água ajeitado né Olha só pra vocês verem como é que tá o tempo aí E vai chover já já E já começou a chover na verdade né Bom, vamos lá Ó, o que a gente vai usar hoje Vamos usar o seguinte ó A gente vai usar a ração Deixa eu colocar essa câmera aqui Vamos usar uma raçãozinha A ração que a gente usa aqui pra tratar da silapia Vamos usar aqui dois suportes O alicate e duas varinhas E a dona saladinha tá vindo aí também Que ela vai pescar também hoje E outra coisa que a gente vai usar também É um pedacinho de carne Pra gente tentar pegar aqui O pintadinho e também Os catfish Vamos ver se a gente dá sorte De pegar eles aí pra mostrar pra vocês E a gente tá usando aqui também galera Anzol sem fisga Tá vendo É um anzol chinu sem fisga Vou começar aqui primeiro na Na carne Vamos ver se dá sorte De pegar o pintadinho E aí Não é pra comer minha carne aqui não É um anzol Ó, tudo Ó Ó Ó Ai, não consigo, né? Olha, ela cai de um lado de novo. 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 aí agora acabou aí aí como que vai pescar fala pra mim que você comeu tudo aí aí galera infelizmente só foi quatro mesmo então a gente vai ficar quatro dois peixes vou lá limpar agora dois para cada um e boa as maiores vem aqui, vem aqui, eu vou colocar você aqui, a menina fez o favor de comer a isca tudo aqui agora olha aqui ó, um bom chá essa primeira aqui, olha aí menina, olha aí menina essa aqui tá pequena, vê se eu consigo pegar mais uma grande pintadinho hoje de nada, pintado, catfish nenhum, sem vergonha, eu não vou comer a isca, sem vergonha como que vai pescar agora, aí ó, olha aqui ó aí galera, infelizmente só foi quatro mesmo, então a gente vai pescar quatro peixes, vou lá limpar agora, dois para cada um e boa as maiores vem aqui, vem aqui, vem aqui, eu vou colocar você aqui aí, mais uma, a menina fez o favor de comer a isca tudo aqui agora olha menina, aqui ó, vem, aqui ó, aí ó, me dá um chá essa primeira aqui, vem olha aí menina, olha aí menina, olha aí menina, é, você fica pequena vou ver se eu consigo pegar mais uma grande vou pegar mais uma grande vou parar isso aqui, vou parar isso aqui pintadinho hoje de nada, hein, pintado, catfish nenhum sem vergonha, aqui não vou comer a isca sem vergonha sem vergonha como que vai pescar agora, aí ó, aqui ó Aí galera, tá aí Pescaria de hoje Agora a gente vai subir lá em cima Limpar essas tilapias aí E fazer aquela fitada Que vocês acompanhem aí no final do vídeo Valeu galera, fiquem todos com Deus E aqui é o nosso próximo vídeo aí, se Deus quiser E a gente vai fazer aqui uma pescaria noturna Só de pintado e catfish E vocês acompanhem aí, tá bom galera? Valeu, até mais Tchau